Estamos de volta! Deixa eu só fazer umas coisinhas aqui antes de eu abrir o fuguete O joguete Essa porra Tira, nem tá Frio é algo psicológico na mente dos seres humanos Ai caralho Oh minha nossa senhora Caraca, ainda estou Digerindo os acontecimentos de Detroit Caracas Foi muito sinistro tudo Eu tô muito triste porque eu morri de novo velho Eu fiquei bem triste porque eu morri de novo Abriu Não, as crianças ainda estão estudando velho Era pra estar de férias todo mundo Vamos lá, uma horinha de tarde vale pra gente ficar feliz e evoluir um pouco no joguete Faz 300 anos que a gente joga Joguinho abri Hummm, é isso mesmo pipoca Hummm, é isso mesmo pipoca Deixa eu pausar a musiquinha Deixa eu pausar a musiquinha Peraí Peraí Vem tô Poxa Vem Tobias Vem aqui Vem cá você Peraí 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 Agora não vou mais usar Tô assim Será que eu sei jogar ainda Starge Valley? Eu sei Fazenda Paradise Tô na sua conta OP pra ver Mas eu não tenho nada na minha conta OP Só tenho dinheiro Nada de diferente dessa Só tenho muita grana Hummm, o que vai ser amanhã? Ai os trovões Amanhã vai chover também Hoje eu vou ter sorte Hoje eu vou ter sorte Tá bom Uma cartinha Vi um artigo sobre você no jornal local Estou tão impressionada com seu avanço na fazenda Continue assim Seu velho pai poderá se aposentar em um bangalono Vem de lupo Amor pro papai Papai Seus picles Estão prontos Pega o picles Picles de lupo Picles de lupo Olha os mentiras do pipoca aqui Não tem mais nada pra pegar? Não Agora o que que eu faço? Não sei Pagou as minhas plantas Ok Olha a minha galinhazinha nova Eu tenho mais Ai por que que você tá nervosa? Não deixei comida pra vocês? Eu peguei doze negócio Só pra eu devolver Devolver Cadê a outra galinha? Cadê a outra galinha? O outro pintinho Peguei dois pintinhos Será que ela não tá muito amigável com os outros pintinhos? Ela nem me deu um ovinho Cadê meu cachorro? Ei cachorro Vez a mano Opa Ai meu deus Vou jogar a água no lugar certo Qual será o plano de hoje depois de aguar as plantas? Eu vou minerar Tem que pegar várias pedras pra fazer as escadinhas Eu sei que não precisa regar, mas eu vou regar Opa Opa Vamos guardar isso A pica reta e a espadinha Guardar essas coisas Guardar O que que eu vou vender? Mal Dois Três Esse daqui Calma Aí прамomento gente rapidinho Pau lentos Vou salvar o jogo Merda Aqui na 29 Vou guardar um monte Monte 19 Esse aqui eu vou vender também Os picles eu vou vender Esse aqui eu vou vender Vou guardar Vou guardar Guardar Guardo o Pronto Vem de tudo A coisa Vou ver aqui Vou fazer geléia de mirtilo Velho Geléia de mirtilo Vou falar que eu já comi É de blueberry Só que eu nunca mais achei Veio uma vez na praia Ah, esqueci de pegar a inchada Vai que tem uma Jogo indie Esse aqui Acho que é ele Nosso objetivo hoje é descer Não achou a escada Desce Meu Deus, tô quase Tô lagada Tô perdendo quadro nenhum Agora não tá Nada 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 Opa Vou pegar só esse Opa Vou pegar só esse Esse aqui Ó Minha Vou pegar tudo Vou pegar tudo Vou ficar no objeto Que é descer Topazio Pra que que serve o topazio? O dólar tá travada? Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui Vou ver se é melhor agora. Vou ver se é melhor. 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 Mano, olha o tanto de larvinha branca que tem ali. Já tem uma escada aqui, né? Vou matar tudo elas. Vamos, 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 vamos. Elas não podem virar larvinha verde. Se eu morrer, eu morri. Ela vai virar negócio. Eu vou morrer... Vou comer esse negócio aqui. Já tirou do pause já? Paceta. Tá aqui. O adengue. Tava de repa adengue. Tava de repa adengue. Só falta mais um. Só mais uma escada. É só isso que eu preciso. Não faz nem lanchinho pra comer. ó... Perdendo. Pedras Cenoura Come cenoura Pô, caralho Tem duas ainda? Meu Deus, meu Deus Cadê a espada? Caralho, bicho Duas dengues é o mesmo Mano, eu sou muito Contra essa dengue, eu odeio essa dengue Três dengue Vou morrer pra dengue, quer ver? Dengue Travou? Espero que tenha uma escada aqui Vou bater nas pedras Só não bater no lugar errado Fada Fada guerreira Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Não Não posso morrer para dengue Não posso morrer para dengue Padeira 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 Escada, escada, escada Nada aqui Por favor Por favor, uma escadinha Por isso que eu peço para esse jet Eu tenho uma escadinha Vou ter uma escada aqui Vai ter nessa Nessa Tô ficando muito exausta Consigo comer essa carninha E essa alga Consigo Alga, então Oito de saúde E 19 de energia Vai, dengue Ae, a escada Porra A dengue me deu a escada Será que é aqui que eu ganho a espada Agora eu tenho uma espada boa Pronto, chega, né Sair da mina Agora são 9 horas e 10 minutos Como amanhã vai chover Vou colocar para ver Gastar menos Regia Com a minha plantação Espero que eu tenha sorte Porque eu volto na mina Vamos lá Vamos guardar Pedras Teodos Topázio Cosmé Agora eu posso guardar Para sempre A espada de aço Isso aqui eu guardo aonde? Isir Vamos dormir Que amanhã será um belo dia de chuva Só o dinheiro Outro Eita Tenzão por cada pique De ouro Ai meu Deus Aqui Tá following Obrigada por seguir Me Seja muito bem-vindo Não repara bagunça A casa é nossa Simplona É nóis Amanhã vai fazer sol Ah droga Não estou com sorte Nem vou minerar Hoje Então Só vou Tirar minhas plantações Tem milho Hoje Também Eita porra Que susto Do caralho O que será que é isso? Girassol? Minha árvore Cresceu mais um pouco Deixa eu ver Minha galinha Minhas galinhas Cresceu? Não Ovo grande E aí? E aí? E aí? Todo mundo bem? Eu acho que eu não falei Com o meu cachorrinho Né? Ai Eu tenho Como que é o nome Do negócio? Cogumelo Eu ia falar Marshmallow Preciso de ver Meus marshmallows Aqui Não tem flor aqui Tá Lúpulo Três Vou guardar Três Esse aqui Eu vou vender Milho Eu vou guardar Esse milho dourado Aqui Vou guardar Um também E o comum Eu vou guardar Também O pipoca Eu tenho que guardar Os Esses marshmallows Aqui Esse negócio E agora? O que eu vou fazer hoje? Vou pescar Cama inchada Só pra garantir Se eu achar Alguma minhoca Eu cavo o chão Nossa Esqueci de guardar Os Marshmallow Vende Tá Vou vender Agora Espera Ah Não vou vender Mais então Gelandinho Coloca lá No centro Primeiro Ah Tá bom Tem negócio De cogumelo Lá no centro Comunitário Né? Não Ancora Nossa Hoje é dia De coleta Já enchi Meu inventário Com as coletinhas Vamos lá Pescar Pescaria Na chuva Eita Poxa Toda vez Eu me assusto Com esses trovão Velho Ioba 58 metros Como é Sioba Ioba Sei lá Nossa Eu tinha que Colocar roupa No varal Agora que eu lembrei 101 metros Esse tamanhinho 61 Eita Caralho Que porra é essa De peixe Gente Gente Vocês viram Esse peixe Que doido Nunca vou conseguir Pegar esse peixe Velho Ó Dessa vez Não me assustei Com o trovão O peixe Que peixe Que saiu Ele O que é o monete? Ai, perdi. Droga. Fiquei a mão no bolso pra esquentar. Perdi o peixe. Não dá pra esquentar a mão hoje, não. Vou jogar de luva. 64 centímetros. Nossa, caiu. Cururururutu, turururutu. Curururutu. Cururururu. Olha o relanteado. Olha o relanteado. Tá chovendo pra caraca! Tá chovendo pra caraca! Saquei pra frente agora, sem querer. Será que eu não fico gripada, não? Tomar toda essa chuva? Nossa! Esses dias eu fiquei doente de gripe, aí o carinha que trabalha lá na empresa... O chefe, né? Na verdade, não é o carinha que trabalha lá. É meu chefe. Falou que eu preciso tomar própolis. Falou que toma própolis todos os dias e nunca fica doente. De gripe. Ah, eu quero fazer as casinhas de abelha, né? Esses barulhos que tem na chuva são muito sinistros. O peixe nervoso. Sabe o que é isso? Não. É os espíritos da floresta, não é? Acho que tem isso. Não. Money. Money. Pra subir, então, né? Atum Própolis É só mel que dá pra fazer na fazendinha, né? Nossa, eu joguei tão perto a bolinha Amonete Ah, meu Deus, eu quero essa casa O peixe colaborou O peixe bacana O que é isso? Esqueleto de cauda Tá aberto até as oito É, sete eu vou lá Já tem Qual a explicação você fez? É, pedi Eu quero Própolis é o céu Tem, própolis é, eu acho que é o A casinha da abelha, sei lá Aquilo é a fava Tá Tá Museu É a abelha que faz Própolis É até as dezoito Tá bom, vou pescar mais Aqui Só mais uma horinha Tiago, sei lá Tchau 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 A Alcione, quer dizer, a Lucinha. Pipoca, você estuda de manhã ou de tarde? Ou de noite? Pipoca, você estuda de manhã ou de tarde? Pipoca, você estuda de manhã ou de tarde? Colégio militar? Caraca, pipoca! Vai ser pulita! Vou guardar isso, guardar um desse. Aqui nos peixes. Hum, eu já tenho uma dessa? Tá. Isso aqui eu vou vender. Cioba de ouro eu tenho? Não. Eu tenho um. Tá um só. Mas eu tenho que ver que tem um peixe, mano. Atum de ouro eu tenho. Alibud. Tá. Agora eu pego minha malnese. Menos marshmallow. Vende, vende, vende. Não. Vende, 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 vende. Cadê não? Alga, deixa. Vende, vende. Vende, vende. Vende. Vende, vende, vende. Nossa, eu vou ficar muito rica depois dessa noite. Quer ser pulita, não? Pesca nível 8. Especialização em pesca. Nova receita de artesanato. Cesto de minhocas. Consigo fazer uma cesta de minhoca agora. Tá. Nova receita de artesanato artificial. Isca artificial. Nova receita de artesanato. Anzol farpado. Ok. Sim, hein. 3 mil. Olha só. Agora a fazenda Paradais decola. E aí, botacado. Bof, tacado. Sei lá como é que fala seu nome, véi. Beleza, mano? Ai, meu Deus. Hoje eu tenho sorte. Amanhã vai chover. O que é isso? Salada de rabanete. Já aprendi. Ah, já sei. Aí tinha mais alguma coisa, né? É, do molho. Ah, não, é gravitude. Tudo. Tudo. Tomato é isso. Tomato é, tomato é, tomato é, tomato é, tomato é, tomato é. Ah, já sou. Legal. Eu ganhei semente Ganhei Eu ia ganhar semente de hidratação O que eu vou fazer? Não sei Guardar minhas coisas aqui Eu vou ir pra minha galinha Abrir a porta pra ela primeiro Minhas galinhas cresceram E aí galinhas lindas Tá focada na pesca? Já desfoquei na pesca Deixa eu ver Tomate não é fruta Lúculo Sete Um, dois, três Não é aqui o lúculo Aqui é coleta Flor Flor Aqui tem flor Deixar esse girassol dourado aqui Tá, o tomate tá aqui Tomate oito, quatro Faltam um Tuplus Sete Dois Esse aqui eu vendo Qual a minha lógica pra escolher as coisas? Também não sei A pimenta era fruta, né? Sete Vou guardar essa pimenta aqui porque vai que precisa de negócio de qualidade lá no centro computário Vamos vender o resto Sim, sim Isso aqui não Não sei se eu vendo pra sol Vou deixar aqui Não era pra vender algo Vende o ovo O ovo só Aí com outro ovo Vou fazer Maionese E aí cachorro Beleza, mano? Fala cachorro Vamos botar água nessas plantas Pelo amor de Deus Aqui na Sozinho Do cachorro Aqui ano tá? Não ano um ainda Tô começando a ganhar dinheiro agora, mãe Tô começando a ganhar dinheiro agora Eu sou burra e molho no mesmo lugar Vamos olhar a árvore Eu sei que não precisa, mas eu quero E o que que eu vou fazer hoje? Eu tenho sorte Hoje? Tenho Eu tenho Preciso levar os Eu vou Fazer isso Vou levar um negócio lá no Gunter Vou levar os deodo no No carinha lá Vou fazer uns negócios Espera Dica Dica Planta muito Mertigo Já me deram essa dica aí, mãe Valeu Eu preciso Preciso levar os deodo Aí eu vou levar o que? Aí eu vou levar o que? Pichada Só Já molhei minhas plantas, né? Ai, olha os pãos lá Vai ficar Um passarinho Pica pau Pô Tô mexendo no lixo? Mexi Tô mexendo no lixo? Olha, achei um cogumelo no lixo, velho Deixa eu vir aqui no mano do Da ferramenta primeiro É o Gunter, né? Não Não é o nome dele mesmo? Não é o nome dele Pedra Que isso? Cosma petrificada Pertal da terra Calcita Cobre Não sei o que é isso Granito, eu acho Granito Arenito Cobre Já Já goita Guarda mil Dez mil Pra comprar metilo Dois Ferreira É cliente, né? É verdade E o nome do Ferreira Valeu aí, cara E aí, mulher Do cabelo roxo Que eu quero namorar com ela Já começou a decorar sua casa? É o que eu faria se tivesse uma casa Você não tem casa? Você é igual carinha? Vou te dar uma coisa de presente O que ela gosta de presente daqui? Nada? Vou dar esse girassol de presente pra você Nossa, girassol é pra comer Pensei que era uma flor Como você sabia que eu estava com fome? Sabia, moça Deixa eu entrar nessa porra Doar ao museu Doar ao ossinho O ossinho eu vou colocar aqui Aqui Isso aqui Por Aqui Isso aqui Por aqui Que compensa Um urso Um urso Pode ser colocado dentro de casa Gente, adorei meu urso azul E agora? O que eu faço da minha vida? Preparei pra mais nada Vou curar um chão aqui A Abigail gosta de ametista? Mano, mas ametista dá dinheiro também, velho Agradar a mulher amada Ou Ganhar dinheiro Bate aqui Vou perguntar isso pro meu namorado Acho que ele vai responder Guardar dinheiro Girassol era pra Halley Eu não vou agradar a Halley, mano E aí, como é que tá seu casamento com ela, ô pipoca? Ela não te traiu ainda? Lixo Achei lixo no lixo A Halley gosta de girassol Ametista vale só 80 Mas dá pra eu fazer aquelas pedrinhas de ametista Tá? Tá, árvore Mano, e minha torneirinha? Eu esqueci que eu tinha uma torneirinha, velho Olha os galinhas doidas Não mato Aqui eu não quero aqui não Dá uma aqui Só não posso esquecer que eu plantei ela aqui Vou plantar uma aqui também Dá pra cavar o chão pra plantar Vamos lá Guarda isso Pega isso Fazer um negócio O que eu quero fazer Meu casão com a Halley A Halley é da hora? A Halley parece ser legal Sal de terra Carvão Esse lamito aqui Eu vendo Eu vou vender Esse xarope de aster eu vou guardar Ou eu já tenho um guardado Não é aqui É no preto Tenho um guardado Então vou vender Hum Já tenho isso aqui guardado também Guardar mais Guardar tudo Ah, eu tinha que Bagulho Nunca me lembro O que eu tenho Que fazer nesse Essa gosma Petrificada Que eu guardo Cobre Fica pronto Rapidinho Vender essas pedras Medo de vender Ela é hippie Gosta de arte O que eu preciso Pra fazer o apiário Carvão Barra de ferro Carope de aster O que eu faço Uma barra de ferro É só achar ferro Tá O que é isso Carvoaria Não pensa fazer a carvoaria Eu acho que eu já perguntei Texto de minhoca Colagem De arroz de conserva Ovo Tornalha Ovo Foquinha Ah, eu quero fazer torneirinha Mais torneirinha Os barra de cobre Nossa, mas é muito cobre, né? Uma torneirinha só Fica pronto Vai ficar Eu tinha que ter guardado Aquele outro Xarope de aster, né? Eu guardei Não sei onde ele tá Guardar as coisas aqui, né? Junto com o folho de mão Guardei Isso aqui eu vou vender É O lixo já virou alguma coisa? Carvão Ai, eu não vou vender não Vem Ai, meu Deus Vou tacado Valeu por seguir aí, mente Seja Para de bagunçar não Uma casa assim Heróis O mirtilo é azul E a geleia fica rosa Roxinha Vou guardar essas coisas Era muito da hora Eu quero um spoiler Da história dela Quem? Da Ideia? Cara, se eu quero um spoiler Onde eu vou colocar esse urso? Vou colocar aqui Na frente da TV Sabe, urso? Vou deixar ele aqui Será que eu tenho mais Marshmallows? Esse quartzo refinado aqui Eu faço o que? Pelo amor de Deus Com ele O que eu preciso Vou colocar lá no centro comentário Eu já ponho agora Só falta só a vagem Não faço nada disso Mel Geleia Geleia? Passo geleia Geleia Ah, ó Precisa de Isso aqui Eu tenho Comelo vermelho Roxo Corel Não tenho Só faltam as dez Madeiras de lei Aqui Aquário Não tenho nenhum peixe Talvez eu até tenha Tem que começar a guardar Os peixes Veio Raiva Eu vendi minhas contas Não tenho guardado Aquela conta Nada daqui Eu tenho Ah, já coloquei Falta lágrima congelada Eu dei uma pro Gator Ela morava na cidade Tinha um ex-namorado da cidade Ah, eu sabia disso Olha pra mim Tinha um ex-namorado de recados Tinha um ex-namorado de aster Papo Papo Precisa de bastante pouco Pelo vermelho Precisa de um geodo de coito aqui Geodo congelado Pé de carvalho Vim Pé de coelho Será que pega o pé de coelho, velho? Eu tô bem preocupada com isso Falha, trigo e maçã Tá Não tem nada por enquanto Que eu posso pegar Sai daqui Eu molhei minhas plantas Molhei Vendi tudo hoje Não saí da fazenda hoje Olha Dormi Cultivo nível 6 Especialização em regador Especialização em enxada Cerca de madeira de lei Prensa de queijo Aspersor de qualidade Ô Pipoca, qual que você tinha falado que era bom mesmo? O aspersor R$ 2.055 Deneiros Hoje vai chover? Amanhã vai chover Êêêêê Boa manhã Oba Hoje eu vou minerar Minerar não Minerar O ano está chegando Essa é possivelmente a estação mais lucrativa para fazendeiros Então economize um pouco para comprar novas sementes Você ainda não atualizou o seu regador Provavelmente agora é uma boa hora para fazê-lo Então vou fazer isso mesmo, cara Vou aproveitar aqui hoje Vai chover? Nossa, mas e nos outros dias? Ó o fazendeiro tchan Sabe o que me ajuda quando o meu joelho está bichado? Esfregar essa tranqueira com pimenta picante O problema é que estou sem no momento Se vocês tiverem um pouco para dividir eu agradeço Claro, George Traga uma pimenta para o George Tá De qualidade é o de irídio Vou vender esses três Vou vender esses dois Esse daqui eu vou guardar por precauciones Seus amigos te enganam? Por quê? Assim E aí, galinhas? Firmeza com vocês? Manos Por que você está triste? O que é o nome da galinha? Galinha A galinha está feliz Por que a galinha está triste? Faltou ovo hoje E aí, doguinho Vê se você pode fazer o de qualidade É aqui nos negócios? Aspersor Aspersor de qualidade Uma barra de ferro Uma barra de ouro E um quartzo refinado Eu não tenho nem a barra de ferro Nem a barra de ouro Eu preciso minerar muito ainda Vou levar uma pimenta lá para o carinho da cadeira de roda Mas tinha comida lá para as galinhas? Não tinha? Eu não vi Eu não vi tinha comida pras galinhas. Oxi. Apertando essa coisa. Será que eu tenho mais marshmallows aqui? Olha a galinha. Sai daí, galinha. Ela tá comendo a graminha aqui. Não. Marshmallows estão sendo preparados. Vou tirar uns matos aqui. A próxima estação é o tono, né? Acho que eu tenho que melhorar meu... Pois é. Celeiro. Ai. Próximo objetivo. Comprar uma... Eu vou fazer meu machado de... De coisa. Vou levar lá no... 20. Barra de cobre. Machado. Cadê o machado? Machado. Para eu conseguir cortar aquele esteco de árvore. Porque eu quero o quê? Negó de vaca. Eu sempre faço isso. Ó, tem uma uva aqui. Ervilha de cheiro. Esqueci de pegar a pimenta do homem. Vou pegar a pimenta do homem. Meu Deus. Que isso. Toda vez que essa porta abre. Planta oxicoco. Melhor coisa. Mas que estação é o oxicoco? Essa é a estação de agora? Está com inveja do quê, o cara? Botacado. Bote acado. O que eu ia fazer? Ah. Levar o negócio aqui para o veinho. Aqui é a casa dele? É. Como você demorou? Nossa. Maledeto. Eu ganhei dinheiro? Não gasta nada só no regador? Não gasta em nada só no... Meu, eu preciso. Eu preciso. Boca. De um machado. Para tirar aqueles negócios da minha casa. Eu estava pensando em fazer o regador. Mas o regador demora três dias para ficar pronto, velho. E amanhã vai chover. Como é que minhas plantas vão ficar sem... Sem... Sem coisa. Sem água. Será que a tempestade é mais de dois dias? É três dias? Se for... Aí sim. Vale a pena. E se não... Tá. Como é que eu vou regar minhas plantas? Tá. O que é que vocês falaram aí? Travou o joguinho aqui. Aqui não. Posso. Travou o joguinho não. Travou o chat. Travou o chat. Me fala comigo. É só um dia que o regador demora para fazer? Não tá. Amanhã você não vai estar com ele. Aí depois quando não chover, você vai estar com ele. Espero que sim, Pipoca. Tô confiando na sua cal. Não for isso, cara. Vou ficar bem triste. Ah, não. É aqui. É em cima. Nossa, mas é muito caro, né? Alguns dias, gente. Ele falou alguns dias. Demorar mais que um dia. Eu vou ficar muito triste com vocês. Quanto é que custa e quanto é que precisa para fazer o tisseleiro? Vamos lá na manhãzinha que constrói as coisas. Aqui é profissa? Qual minha namorada, futura? Se eu soubesse usar uma espada agora, estaria explorando aquelas cavernas perto do lago da montanha. Provavelmente é bem fresquinho lá. Vou dar um negócio para ela. Ai, gente. Ela vai ser minha nova namorada. Ela tá tão na minha. Olha isso. Eu já reguei tudo? Eu não lembro. Eu reguei? Eu acho que eu não reguei, pipoca. Mano, eu acho que eu não reguei. Tô lembrada agora. Ou eu reguei? Eu não lembro. Nossa, pipoca. Eu acho que eu não reguei. Minhas plantações vão morrer tudo, velho. Posso para cavar o chão. Não dá tanto mono, ele come tudo. Será que é o melhor minha casa? Deixa eu ver. Galinheiro e celeiro. Vocês falaram que se eu construir um celeiro, vem um cavalo de brinde, né? E o cavalo ajuda muito. Eu tenho isso de madeira e de pedra. E... E... 6 mil euros. Quilo ruim. Permite criar farinha a partir de trigo. Isso aqui é bem interessante. Só que eu preciso de animal pra ter tecido. Cabana. Uma construção vazia, enche o que quiser com o interior. Pode ser decorada. Casa. Um lar para um amigo. Ah... Não. Não, não. Não quero lar para amigos, não. Estábulos. Ah, não. É o estábulo que é o cavalo, né? É. Permite que você tenha e monte o cavalo. Cavalo incluso. Nossa, mas é muito dinheiro. Madeira de lei e barra de ferro. Casa de gosma. Galinheiro grande. Vem com uma chocadeira. Libera patos. Ah, isso é bacana. Eu queria. É o pá, né, meu galinheiro? Mas é muito caro. Eu tenho que guardar dinheiro para as minhas sementes. Então, acho que não vale a pena ainda. Caixa de... Eu já tenho um. Tá, não vale a pena eu comprar nada ainda, moça. Tchau. Tirei, olhei e não comprei nada. Coisas aqui para eu pegar. Coletas. Opa. Economiza protons. Sim. O que eu vou vender? Servilha de cheiro. Vou guardar duas. O que eu vou guardar? Vou fazer mais também. Tô com agonia. Tá lagado? Tenta diminuir a qualidade do vídeo. Se der. Eu reguei sim minhas plantas. Reguei, reguei. Eu queria fazer uma armadilha para ver se eu conseguia pegar coisa aqui no meu laguinho de casa. Que vocês já me falaram que eu consigo fazer coisa, pegar coisa aqui no laguinho de casa, né? Cadê as armadilhas de peixe? Covo. Ponha na água como uma isca. Dê uma olhada no dia seguinte para ver se pescou algo. Funciona em corrente, lagos e no oceano. Nossa, mas barra de ferro, velho, não. Não, não. Não consigo fazer. E aí, cocó? Essa é a minha árvore aqui. E aí, cachorro? Olha o que eu falei ali em cima. O que você falou ali em cima? Isso aqui? Ah, o que você falou ali em cima? Tá. Se eu te dar uma doação, você me deixa de mod? Talvez, pipoca. Depende. Mas não me dê a doação só por isso, tá? Me dê a doação porque você quer que eu compre novos joguinhos e tal. É que assim, eu não sei muito bem como funciona esse negócio de... moderador e blá, blá, blá. Então tem que ver. O que esse ovo tá fazendo aqui, velho? Eu ainda me perco com as minhas coisas, galinha. O que você acha que é o presente? Ah, não pulou, cara. Não pulou. Queria ajudar, mas tô sem... Relaxa, mano. Vale aqui todos nós nos divertirmos. Jogarmos bastante. É... É... É nóis. Nej. É... Se inscreva no canal As borboletas voando da árvore, que bonita Esse barulhinho da madeirinha é tão relaxante 500 bits dá quantos reais? Não sei não, cara Oxi Eu não tenho ideia Essas árvores de ácido é muito valiosa Mas eu vou derrubar ela Deixa eu fazer um lanchinho Vou fazer mais de um Vou fazer dois lanchinhos Imagina um co-op do canal, seria uma loucura Seria uma loucura mesmo, velho Já me fizeram essa proposta, só que Como eu falei, eu tô focada em Avançar no joguinho Por enquanto Por enquanto a gente não faz um co-op no canal Mas assim que tiver Eu penso em fazer isso sim Fazer um save pra nós Jogarmos todos juntos Unidos Venceremos Ah, isso aqui não é Onde é que eu guardo o lanchinho mesmo? É aqui? É Aqui também Vamos dormir Bom, espero que esse dia de chuva Esteja de sorte Porque eu quero minerar Amanhã vai chover de novo Ah, vai ter sol Ah, que bom Vou ter sorte Só isso Oi, cachorro Ai Focada na Bibi A mãe dela chama ela assim, né? Ih Exatamente Ops Se eu for buscar meu Regador Ele tá pronto Vou fechar aqui a porta das galinhas Porque eu não quero que elas Passem frio hoje Sabe aquelas casas que são pra co-op? Aham Eu sabia Vinte e oito Vou guardar Dez Dezoito Ah, esse aqui eu vou vender Esse de qualidade eu vou guardar Vai ficar pronto dia oito só Que dia oito o quê? É dia vinte e seis Vinte e oito Vinte e oito Ah, tá Pipoca, você me enganou então, velho Vou picarretar hoje Nossa, pipoca Você tá fazendo de propósito isso comigo, velho Minha picarreta Minha espada de aço nível dois Porque agora eu tenho uma E uns lanchinhos Vou lá no cara buscar meu regador agora Ele só abre oito horas Ok eu 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 tudo 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 Acho que já tá pronto. Vamos ver agora. É, abre nove horas, velho. Esse cara tá de brincadeira. Esse cara tá de brincadeira. Esse cara tá de brincadeira. É só amanhã, picoca? Tô triste. Queria que fosse hoje. Eita, nois. O trovão me assustou. Nunca mais eu falei com o meu amigo Linus. Qual que vai ser nosso foco hoje? Eu podia pescar aqui, né? Tem uns peixes da hora. Nosso foco hoje vai ser... Não sei qual vai ser. Vai ser? Quero ver se eu pego mais cobre aqui. Agora eu mato essas minhoquinhas aqui com mais facilidade. Nossa, a espada é mais rápida essa. Vinte e cinco? Ah, mano. Já chegou o Zika vírus. Oh! Ganhou o pergaminho dos anões. Mano, essa musiquinha aqui dessa parte de baixo é muito boa. Olha as minhoca branca ali, velho. Desses Zika vírus. Vem cá. A fada é boa agora. Ai, caraca. Vem cá, Zika vírus. Dendo. Chikungunya. Cadê a escada dessa porra? Não, não, não. Cadê a escada? Aí, foco em descer, então vamos descer. Meu Deus. Olha o tanto de minhoca branca que tem aqui. Ai, quer ver que esse caralho tá infestado? Cadê a sua as minhoca branca? Aê, vinte e cinco! Semente antiga? O que que tem a semente antiga? Doa a semente antiga? É, eu vou doar, né? Pra ver. Doa e pega a semente plantável. Ah, que da hora. Me toquei que eu peguei uma semente antiga. Quem me deu a semente antiga? Foi as pedrinhas? Tava tão focado na musiquinha. Será que eu chego no vinte e seis? Acho que não. Essa música é de infestação. Ah, a metista da Abigail. Cadê a Kideng? Ah, maldita. Acho que eu chego no trinta, hein? Esse é meu dia de sorte. Ah, foi o Zika Vilhos que me deu? Três horas da tarde. Eu tenho que ficar de olho no horário. Sem muita sorte. Mas guarda uma fruta antiga, tá? Ah, escada. Acho que é hoje o dia de chegar até o trinta, hein? Descer dois leveis. Olha! Eu acho que hoje é o dia mesmo, hein? Não vou falar nada. Gente, olha isso. Cadê meu prêmio? Eu não tenho prêmio no nível trinta? Era pra ter prêmio, não era? Será que é porque eu já ganhei a escada? Por que aqui tá escuro? Será que eu entro na minha fazendinha? Pode entrar. Ó, tô ficando exausta. Vou pra casa. Vamos lá do lá pro Gunter. Tô no ano um ainda, amém. Sabe a mulher que vende tudo caro no carrinho? Mulher que vende tudo caro no carrinho. Só pra passar por aqui. Ai, meu Deus. Ele fica aberto até as dezoito só. Corre, 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 corre. Desce, 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 desce. Eita, eu tô bizonca. Boa! Doaram o museu. Então eu dou a semente antiga, né? Onde é que eu coloco essa semente antiga? Na floresta com o porco? Eu acho que eu não cheguei nessa parte ainda não, velho. Lá na floresta cinza. Gente, eu não tô lembrando. Vou deixar aqui, isso aqui, aqui. Eba! Semente antiga. E a receita da semente antiga? Nossa, dá tempo ainda de vim no carrinho aqui. Mas eu acho que ele não vai... Ah, não. Até as dezesseis. Esse negócio aqui eu vendo, né? Pergaminho amarelado, blá, blá, blá. Linguagem dos anães. Eu já dei pro Gunter um. Então eu vendo um, né? Debaixo da minha fazenda. O que que tem essa mulher? Ah, o carinha do chapéu que fica lá? O ratinho? Ele vende uma semente. Que é algo de fruta gema doce. Vendo. Vendo. Ah, não. Vou guardar isso. Guarda. 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 Você vem aqui? Guarda. 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 Acho que ceiva não é aqui, velho. Eu tava guardando as ceivinhas. I can't remember. Semente eu vou guardar. Essa semente antiga eu planto elas quando? Eu tô guardando. Ai. Ai, gente. Não tá muito delay. Eu que tô lendo atrasada. Ah, meu bumbumzinho. Ah, essa mulher só vende a semente no verão e na primavera? Carrinho embaixo, gente. Planta só uma na estufa. Eu não tenho estufa, velho. Eu não sou rica igual você. Qualquer data menos inverno. Vou achar as madeiras aqui vindo. Ha, ha. Bom, eu vou dormir. E eu vou encerrar a live hoje. Porque já jogamos muito. Meu bumbum tá doendo. Eu estou com fome. E... Amanhã a gente continua. Olha a... Elixir da vida. Aí sim, hein. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela companhia. Obrigado por todo mundo que seguiu. Obrigado por... Vocês que acompanharam. É isso. Deu por hoje, galerinha. Valeu, falou. Ah, não. Valeu, falou. Ainda não. Tem um grupo no Discord. Entrem lá no grupo do Discord. É... Eu fechei? Eu fechei o quê? Ai, meu Deus. Gente, me ajuda lá pelo Discord. Ajuda lá que eu vou dar uma olhada. Pego as dicas de vocês. Aí na próxima live eu coloco tudo. Tudo em... Então tem o grupo do Discord. Sejam todos bem-vindos a entrarem e a fazer parte da comunidade mais linda do Brasil. Tem o canal no YouTube. Todas as lives vão para o YouTube depois que eu termino. Tem a página no Facebook. Sempre postando coisas engraçadinhas lá. Então, sigam. E é isso, Pipoca. Depois a gente vê o presente. Se você quiser. Amanhã eu acho que eu abro mais live de tarde ou vale. Vamos ver como será meu dia. Amanhã de trabalho. Eu vou deixar o canal no YouTube. O que é isso?